O desvio no trânsito na BR-316 vai precisar ser prolongado para a execução das obras de drenagem na rodovia. O trabalho vai acontecer entre os quilômetros 8 e 7 no sentido Marituba-Belém. Os serviços fazem parte do projeto de reestruturação da nova BR-316, feito pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, NGTM. Houve um prolongamento disso para que a gente possa trabalhar no trecho, dar sequência nas obras de drenagem no outro trecho. Então agora o desvio está saindo após a rua Leopoldo Teixeira. Desde o dia 11 de março, o NGTM iniciou a drenagem no sentido Entrada de Belém, na altura do quilômetro 8, até antes do viaduto em construção. E agora, para avançar nas obras e colocar a tubulação de drenagem na rodovia, o desvio foi prolongado por mais 600 metros nas pistas de concreto do futuro BRT Metropolitano. A sinalização e a colocação de barreiras de concreto nas pistas para o desvio de trânsito foram feitos na semana passada. Veículos que desejarem acessar a Avenida Ananim ou os estabelecimentos que fiquem localizados no trecho devem se manter à direita e seguir pela pista liberada de asfalto. A parada de ônibus, localizada no quilômetro 7, próximo a uma faculdade particular, foi realocada provisoriamente para uma área abaixo do viaduto. A nossa expectativa é que a gente possa estar com esse trecho totalmente concluído agora em julho, juntamente com as obras do viaduto, até final de julho.